que a minha mina já tá ligada, que quando eu perco ela já nem dá muita ideia porque eu já fico num nível de estresse num nível de parada que, mano, explodindo tá ligado? Então é sempre difícil pra nós, mano, e qualquer brisa a gente não vai ficar expondo isso, eu pelo menos, né eu não vou lá no Instagram e falar, porra, rapaz, ela tá foda mano, tô estressado pra cá, acho que tem problema de saúde por causa de estresse, mano não tô nem falando, porra, não faço isso mano, mas não acho que é falta de fazer isso que vai mudar, tá ligado? Talvez a percepção é que a gente tá nem aí mas, porra, se perguntar se vier aqui viver com nós e ver como é que nós fica é uma desgraça, tá ligado? O clima fica uma merda você discute, você briga, rola discussão, o cara não quer falar porra, você perder é uma merda, mano enquanto eu tiver fazendo o que eu acho que vai dar certo pra ganhar o campeonato, eu vou fazer eu quero que se foda, mano, se o cara não gostou que eu tô morrendo e ficando 8 barra 20 o problema é dele, porra, eu não vou sair porque eu tô 8 barra 20 eu vou sair, se eu tiver 8 barra 20 jogando mal se eu tiver fazendo o trabalho que eu tenho que fazer pra ganhar a partida, eu vou tá vou tá fazendo o meu trampo, tá ligado? meu trampo é esse, velho na verdade eu precisava já falar, velho eu tava incomodado já, tipo, com muito comentário que tava acontecendo agora teve esses caras internacionais que falaram que foi a p*** eu disse, fique aí renda-se desta vez a sorte não tá do seu lado hum, vamos dar uma olhada que porra é essa? oh, droga você errou, filho da p*** que caralho tá acontecendo? nossa, esse deve ser o meu dia de sorte o link está na descrição que foi a parada mais contraditória que eu já vi o cara falar da fúria, mano os caras pegam um round que nós perdemos no tempo 4 segundos de round e os caras falaram pô, esse estilo de jogo da fúria não dá mais não esse foi o comentário do cara e ele botou o vídeo do round que nós perdemos no tempo, velho eu falei, mano, o cara já não sabe mais o que ele fala esse tipo de comentário me deixa puto, tá ligado? e aí dá vontade de falar, mas dá pra perceber que é na maldade não tem um propósito, um fundamento por trás e aí quando tem um fundamento, um propósito pô, eu ouço pra caralho já ouvi vocês falarem pra caralho de nós o Gaules também na live, vocês dando no comentário quando é comentário que tem fundamento é diferente, entendeu? você falar uma crítica com fundamento faz todo sentido você vai absorver o que é importante você vai reajustar, vai repensar alguma coisa então isso realmente é importante, mano eu sou sempre aberto a trocar ideia esse processo que a gente trocou a ideia aqui sobre estilo de jogo é uma parada que eu sempre faço, tá ligado? aqui na FURIA eu vejo o time jogar eu vejo o que é o meta as tendências dos times então, tipo, é uma parada que sempre fica em aberto, né, mano? e a gente nunca faz nada só por fazer nunca é, mano nunca é assim pode acreditar, mano se eu pudesse pegar uma opa todo round ficar cravado em mini fresta matar um e ir embora guardar e ficar 30x0 eu faria, tá ligado? se isso fosse melhor eu faria mas tem que fazer às vezes você faz o que é melhor e dá certo e não dá então fica sempre difícil, né de poder agradar todo mundo o que eu penso é poder fazer o melhor pro meu time ganhar e se não der, mano a gente vai resolver do jeito que tiver que resolver é isso mesmo o rolê internacional foi bem a mais, né como eu falei eu tava bem em par inclusive um foi feito no meio de um jogo da FURIA né entre um mapa e outro foi inacreditável algumas coisas aí mas bom que da hora que você participou a gente também agradeço muito e acho que, cara muita gente vai ver a VODE de hoje aí foi Gode demais essa entrevista e essas opiniões que a gente vai ver